E aí galera, beleza? Marcio Torres aqui no canal O Skateboard e hoje a missão do dia vai ser acertar um rail, crossfoot, butterflip, caindo de crossfoot. Eu não lembro de ter acertado essa manobra. Ou já acertou. Enfim, se eu não lembro é porque eu não acertei. Então vamos lá nessa missão. Para começar, obviamente, vamos aquecer somente com um rail, crossfoot, butterflip. Ah meu! Bora fazer certo. Dá para melhorar, né? Agora foi. Bom, agora vamos para a missão do dia. Agora vai ser ela caindo com a perna cruzada. Um ponto importante sobre essa manobra é o quê? É que, na verdade, eu já começo com a perna cruzada dela, certo? Porém, quando eu jogar o flip, minha perna vai ter que cruzar para o outro lado. Ou seja, eu não vou começar aqui e terminar assim. Eu prefiro fazer o crossfoot do outro lado. Porém, nessa manobra eu começo desse lado. É um pouco confuso, mas depois que você entende, piora. Então, eu vou começar com a manobra aqui, jogar e cair do outro lado. Bora lá, acho que visualmente fica um pouco mais fácil de entender, né? Quase o primeiro try. Um ponto que eu já consegui perceber. Quando eu estou fazendo manobra, o skate está indo um pouco mais para frente do que o meu corpo. Então, eu vou ter que dar um pulo e ir um pouquinho mais para frente do que eu costumo ir para acertar ela normal. Porque quando eu acerto ela normal, basicamente o skate vem embaixo de mim. Então, eu não pulo para frente. Mas, no crossfoot, eu estou percebendo que meu corpo está ficando um pouquinho para trás do skate. Então, eu vou começar a trabalhar isso. Jogar a manobra e pular um pouquinho para frente para solar. Bom, esse detalhe do corpo para frente fez eu acertar basicamente de primeira. Basicamente de primeira não é de primeira, né? Espera. Mas, enfim. Na segunda tentativa, eu já consegui acertar ela. Então, meu, somente isso que era o ponto da chave da manobra. Então, pular um pouquinho para frente. Agora, eu caí com o pé um pouquinho para fora do skate. Eu não encostei no chão. Mas, como eu acertei um pouco rápido essa manobra. Então, vamos fazer uma melhor, né? Vamos lá. Meio, sei lá, né? Mas, vamos melhorar. Bom, agora eu consegui fazer ela totalmente clean, sem dar tremedeira e sem o pé para fora. Meu, não é uma manobra muito difícil para mim, no caso, né? Mas, tem que ter uma boa base do rail crossfoot butterflip, né? Porque é o principal para você começar a acertar essa manobra aí. Bom, muito obrigado aí por terem acompanhado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá um like e comentar aqui embaixo se você curtiu a manobra nova que eu aprendi. E também, quais manobras vocês gostariam de ver eu tentando para poder gravar uns vídeos de algumas missões aí, tá bom? Tamo junto, galera! Uou! 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 Legenda Adriana Zanotto